Oi, você está no Pega um Livro e hoje a gente vai falar sobre o livro do mês, A Guerra de Geixas. Fica aí comigo. Publicado originalmente, por volta de 1916, 1917, no jornal literário Bunem, A Guerra de Geixas, ela foi uma obra bastante polêmica para a época. Eusada também, desde a sua primeira edição de 1917 até mais ou menos 1960, circulou a edição ali, censurada, em que as passagens tidas como eróticas, elas tiveram que ser removidas. Tóquio, a gente vai reconhecer ali, nessa cidade, e conhecer a Comai, uma geixa que se casa e vai com o marido morar com a família dele, numa região afastada. Ela gosta de ser embaixo e ela gosta da vida de geixa, mas ela acaba deixando em prol do casamento. Depois de sete anos, ela fica viúva. E ficando viúva, a gente percebe que ela não vai muito bem com a família do marido, ela deixa a família do marido, e como ela ainda é jovem, ela retorna ao seu ofício original de geixa. Então, esse recomeço não vai ser muito fácil, porque ela vai ter que disputar com as rivais, ou com algumas rivais, a condição de ser vista ali, novamente, como uma geixa principal, digamos assim. A gente vai conhecer ali uma teia nas relações amorosas com um antigo cliente, um velho rico, e um ator, um onagata, que eles chamam, que ele fazia papéis femininos. E a forma que o autor desenvolve tudo isso, em relação aos personagens secundários também, que a gente vai ver escritores, prostitutas, criadas, cafetinas e outros tipos ali, de muita propriedade, né? Ele mostra muitos costumes e os mecanismos das relações entre homens e as geixas. Isso vai ficar bem claro pra gente. É um painel fascinante de Tóquio, aquela Tóquio boêmia no início do século XX. Uma das grandes qualidades ali dessa obra é a descrição que o autor vai fazer de todo esse ambiente. Então, a gente vai conseguir sentir elas dançando, elas se preparando, todo aquele ritual que existe por trás da geixa. O Cafu também vai fazer jus aos detalhes ali da literatura clássica japonesa. Então, os instrumentos tocando de fundo, como se a gente andasse ali pelas ruas e visse as luzes das primeiras luzes noturnas ali aparecerem nas casas de chá, dizendo que ali começa, então, a vida noturna. Ele passa isso com uma apresentação fantástica. Também a gente vai entrar mais ou menos com a leitura no íntimo ali das colegas de profissão da Comaio, dos clientes, dos familiares, de tudo ali que rodeia ela. É um torbilhão de sentimentos, de sensações que a gente vai, durante todo esse percurso do livro, a gente vai sentindo. E vai perceber também, os personagens secundários, eles vão sempre deixar, eles sempre vão mostrar, na verdade, aquela curiosidade de vida de geixa. Nagai mostra isso de uma forma admirável. E mesmo tendo todo esse respeito em cima das mulheres, das geixas, ele mostra que são mulheres reais, que levam a vida como uma profissão mesmo. Elas estudaram para aquilo e carregam uma tradição repleta de status, mas também apresentam um lado meio obscuro. Seria nos bastidores dessa arte viva da vida das geixas, não é só alegria. A gente vai perceber que elas são realmente cheias de conflitos, de estresse, de limitações, humilhações, e mesmo com toda essa tradição milenar que existe por trás das geixas, elas ainda são sujeitas aos caprichos dos homens. Nagai Cafu, ele sempre nos seus livros, ele gosta de trabalhar e mostrar essa vida das geixas. Ele gosta de trabalhar nisso, e a gente vê isso que ele faz com muita facilidade e com uma maestria muito dele, muito perspicaz e muito pessoal também. Aqui, então, minha dica. A Guerra de Geixas é um livro fino, mas um livro muito gostoso e fácil de ler. Então, o livro do mês fica aqui na literatura japonesa, que eu amo, vocês sabem disso. É uma indicação que vale a leitura, tá bom? Eu vou deixar, se você quiser, se tiver interesse, eu vou deixar o link para você comprar esse livro aqui, aqui embaixo pela Amazon, e se você ler, depois você me conta o que você achou, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e no próximo livro do mês. Até lá.